A CIDADE NO BRASIL 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 que depois vinham a acolher refugiados também, também ajudas humanitárias, assistências à igreja local, assistências aos seminários, aos centros de saúde, às escolas. Portanto, isso era tudo coisas que nós seguimos com muita atenção e em colaboração com a igreja local e os bispos locais. Portanto, é um modo de mostrar também o coração do Papa presente num modo também bastante concreto aos fiéis. É, portanto, confirmar-los na fé e a mostrar a vizinhança de toda a igreja através do Santo Padre às igrejas que mais precisam. Portanto, foi um período cheio, com dificuldades também, mas também muito edificante. Moço, pode-me falar um pouco da sua experiência com o Papa Francisco? Portanto, o Papa Francisco é um Papa que conseguiu captivar a imaginação dos que são crentes e dos que não são crentes. Consegue mobilizar a igreja e tantos, portanto, e consegue colocar na agenda dos políticos internacionais assuntos que já tinham caído na agenda e que já não tinham muita atenção. portanto, tanto como, por exemplo, a imigração, refugiados, tudo isso já tomou um lugar de maior importância, digamos. Porque às vezes, com tantas dificuldades e tantos temas a tratar, no mundo internacional às vezes tem a tendência de certas coisas cair na agenda. E, sobretudo, é um Papa que, portanto, as pessoas sentem-se muito interpeladas e convidadas, não é? E, portanto, é um momento, digamos, muito particular na história da igreja. É a primeira vez que temos um Papa que não é europeu, é um americano da América do Sul. Primeira vez na história que temos um Papa que é, portanto, jesuíta, uma coisa inédita no passado, portanto, e, sobretudo, é um Papa que procura, realmente, de estar perto dos que mais necessitam. Portanto, é, realmente, a vontade de dar a mão aos mais necessitados, sobretudo, e, através de dar a mão, testemunhar o que é ser cristão. Porque o ser cristão, portanto, verifica-se no testemunhar na ação. E, aí, eu acho que o Papa Francisco, nesse sentido, tem-nos, a nós todos, mesmo eu, como padre, tem-me dito qualquer coisa. Acha que foi um alufado a dar fresco o Papa Francisco? Eu acho que todos os Papas são providencial. Cada um, o Senhor chama, há certos momentos na igreja, para missões daquele tempo. O Papa Francisco foi chamado pela providência, por Deus, neste momento, depois dos outros Papas que passaram. São dois mil anos de história que nós conhecemos. E, portanto, eu acho que é quem Deus colocou lá na providência. Como o Senhor pode-nos falar, portanto, das tradições, ou do reviver das tradições desta festa de Santana? Isto é uma festa. A festa de Santana, neste lugar, é uma devoção muito antiga. Portanto, já para já é uma devoção muito bonita. É a vozinha de Jesus, do nosso Salvador. Portanto, mãe, duas vezes. E, portanto, há uma devoção aqui muito marcada. Esta própria igreja, portanto, foi atingida por os abalos de terra, de 63, e foi reconstruída, e com sempre mais zelo, podemos dizer. E, portanto, vê-se, mesmo só no preparar para a festa, portanto, o entusiasmo e a devoção que as pessoas têm por Santana, neste lugar. E, portanto, vem de toda a ilha e de fora, especialmente, porque é um momento para nós nos encontrar e recordar os nossos antepassados, rezar por eles, e pedir ao Senhor para mandar os dons do Espírito Santo para nós e para as gerações do futuro, para que possamos, portanto, ter a sua proteção. E, portanto, vem de toda a ilha e de fora.